O objetivo dessa aula é que a gente use os nossos conhecimentos de aritmética modular para resolver algum problema e eu escolhi, para que a gente resolva nessa aula, um problema comum que envolve uma equação de ofantina de segunda ordem. Para que a gente possa usar a ferramenta proposta, que é a aritmética modular, eu vou reescrever essa equação módulo algum número. Nota que eu posso fazer isso módulo qualquer número, mas perceba que o 7 é uma excelente escolha. Por quê? O 7 módulo 7 é congruente a zero e dessa forma, ao reescrever a minha equação, esse pedaço desaparece e eu vou continuar trabalhando exclusivamente em cima do x. Então, vamos fazer isso. Eu vou reescrever essa equação original, módulo 7. Então, o 15 ao ser dividido por 7 deixa resto 1. Então, aqui eu fico com 1x². E o 7, ao ser dividido por 7, deixa resto 0. O 9, por sua vez, deixa resto 2. Então, está aqui a reescritura da nossa equação, só que módulo 7. Bom, isso aqui simplificado vai virar o seguinte problema, x² congruente a 2, módulo 7. E aí, o problema que eu agora preciso resolver é descobrir quais são as classes, módulo 7, que ao quadrado são equivalentes a 2. O 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado dá 9. E 9, ao ser dividido por 7, deixa resto 2. Então, eu acabo de descobrir que a classe 3 é uma solução para este problema aqui, módulo 7. Mas pode ser que essa não seja a única solução desse problema aqui, que eu estou resolvendo no momento. Vou continuar testando as classes que faltam. Então, 4 ao quadrado dá 16. 16 ao ser dividido por 7, deixa resto 2 também. Então, a classe do 4 é uma outra possibilidade de solução para este problema aqui. Faltam ainda as classes 5 e 6. Então, vamos testar. 5 ao quadrado, 25. Ao ser dividido por 7, deixa resto 4. E o 6 não pode ser, porque a gente viu numa aula anterior que o 6 é congruente a menos 1, módulo 7, e menos 1 ao quadrado é 1. Então, eu descobri que as classes que ao quadrado são congruentes a 2, módulo 7, são 3 e 4. Isso está dizendo para mim o seguinte. Lá no meu problema, na minha equação original, as minhas soluções são pares, x e y. Que resolverão ou não, se houver, as minhas soluções deverão ser pares de valores x e y. E o que essa conclusão aqui, isso que a gente obteve aqui está dizendo é que se existir uma solução, um par x e y para essa equação, o x desse par ou desses pares, se houver mais de 1, eles têm que obedecer ou a essa condição ou a essa condição. Ou seja, se ele obedece a essa condição, ele terá o seguinte formato, 7k mais 3, em que o k é um número inteiro. Isso é uma maneira de se escrever um número e dizer que ele, ao ser dividido por 7, deixa resto 3. Ou então, ele terá esse formato aqui, que é a maneira de se dizer que um número, ao ser dividido por 7, deixa resto 4, não esquecendo aqui que o k necessariamente tem que ser um número inteiro. Então, recapitulando. Se essa equação de Ofantina de segunda ordem tiver solução, ela será um par x e y. E esse x, que compõe lá o par x e y, ou obedece a essa condição, ou obedece a essa condição. Dando prosseguimento a esse raciocínio, o próximo passo será substituir o x pela expressão 7k mais 3, elevar esse 7k mais 3 ao quadrado. Só que o inconveniente disso é que eu volto a ter uma outra equação de Ofantina de segunda ordem, só que agora não é mais em x e y, e sim em k e y. E mais, esse problema é tão complicado quanto o original, e tem mais um inconveniente, que eu vou ter que fazer isso, essa substituição para o 7k mais 3, e depois eu vou ter que fazer essa substituição para o 7k mais 4. Então, como isso aqui vai me conduzir de volta, como se eu estivesse voltando ao ponto original, eu vou tentar um outro encaminhamento. Eu vou agora tentar reescrever essa nossa equação de Ofantina, escolhendo um outro número aqui para ser o nosso modo, para ver se eu consigo uma solução mais rápida, mais fácil. A ideia usada anteriormente foi reescrever essa equação de Ofantina de segunda ordem, módulo 7, porque isso fez com que a parte referente ao y desaparecesse. Vamos agora tentar o contrário, vamos fazer com que o x desapareça. Eu posso fazer isso aqui reescrevendo a equação módulo 3, ou reescrevendo a equação módulo 5, ou até módulo 15, se eu quiser, porque em todos esses casos, o 15 vai ser congruente a zero, e eu vou fazer com que isso aqui desapareça. Então, vamos fazer módulo 3. Bom, ao reescrever essa equação módulo 3, o 15 fica congruente a zero, o 7 é congruente a 1, e o 9 é congruente a zero. Então, o problema que eu tenho que resolver agora é descobrir qual é a classe módulo 3 que satisfaz a essa condição aqui. Bom, essa é fácil, a única classe que vai satisfazer isso é a própria classe do zero. Então, a classe zero módulo 3 é a classe que ao quadrado e depois multiplicada por menos 1 dá o próprio zero. E aí, da mesma forma que a gente comentou quando conduziu essa mesma ideia usando o módulo 7, se a nossa equação de Ofantina tiver solução, essa solução será um par xy. E aí, a conclusão que a gente chegou é a seguinte, se existir solução para essa equação de Ofantina, vai ser um par xy e esse y tem que satisfazer a essa condição aqui. Ou seja, o y desse par que resolverá lá a equação de Ofantina será um número na forma 3t, que é a forma que a gente usa para dizer que o número é divisível por 3. não esquecendo que esse t tem que necessariamente ser um número inteiro. E aí, da mesma forma, a gente vai substituir esse y, esse 3t lá no lugar do y, e aí, de novo, o que vai acontecer é que eu vou cair numa outra equação de Ofantina de segunda ordem, só que não mais em x e y. Agora vai ser em x e t. Perceba que a gente ainda não resolveu esse problema. O que a gente fez até agora foram duas tentativas para resolver esse problema e que, no final, a gente é como se tivesse voltado ao ponto de partida. A gente começou com uma equação de Ofantina de segunda ordem, tentou usar a aritmética modular e depois a gente caiu sempre numa outra equação de Ofantina de segunda ordem. E a gente ainda não resolveu, a gente não sabe nem se essa equação de Ofantina original, que foi proposta aqui para a gente resolver hoje, a gente nem sabe se ela tem solução ou não. Bom, mas aí eu tinha dito que nós poderíamos, para cancelar o x, reescrever a equação de Ofantina módulo 3 ou módulo 5 ou módulo 15, a gente preferiu fazer módulo 3. Mas alguém pode perguntar para mim por que não fazer módulo 5? Então, vamos fazer, reescrever a nossa equação, só que agora usando módulo 5. Pode ser que a gente dê sorte e conclua alguma coisa a respeito do nosso problema original, porque até agora a gente não concluiu nada. Então, vou pegar lá a minha equação de Ofantina e vou reescrever módulo 5. Ao fazer isso, o 15 fica congruente a zero, como aconteceu aqui, vai ficar 0x2 menos o 7 é congruente a 2, módulo 5, e o 9 é congruente a 4, módulo 5. Então, o x vai desaparecer. O problema que eu preciso resolver agora é esse aqui, menos 2y², congruente a 4, módulo 5. Em uma aula anterior, nós vimos que o fato de 2 e 5 serem primos entre si me permite usar aqui a lei do corte. Então, isso pode ser reescrito assim, menos y², congruente a 2, módulo 5, que é equivalente a escrever que o y² é congruente a menos 2, módulo 5. O menos 2, por sua vez, é congruente a 3, módulo 5. Eu posso escrever que o y² é congruente a 3, módulo 5. O que a gente tem que fazer agora é verificar qual ou quais, se é que elas existem, quais as classes, módulo 5, que vão satisfazer a essa condição aqui. Então, vamos testar. O 0 e o 1, evidentemente, não são. O 2² dá 4, e aí também não serviu. A classe 3² ficará 9, só que módulo 5 ela é congruente a 4, também não serve. A classe 4, quando eu coloco o 4 aqui, vai dar 16. 16, ao ser dividido por 5, deixa resto 1, também não serviu. E a última, bom, já testamos o 4, testamos todas as classes. 0, 1, 2, 3 e 4. Testamos todas as classes, e nenhuma delas satisfez essa condição aqui. Isso quer dizer que não existe classe módulo 5 que elevado ao quadrado seja congruente a 3. E aí, aconteceu uma coisa surpreendente, porque eu tentei fazer esse problema módulo 7, não conclui nada. Depois eu tentei fazer esse problema reescrevendo a equação de Alfantina módulo 3, também não conclui coisa alguma. E aí, quando eu reescrevi esse problema módulo 5, eu percebi que ele não tem solução. Então, na verdade, o problema proposto, ele não possui solução. E a gente precisa tomar cuidado, porque dependendo da escolha que eu faça na hora de usar aqui o meu artifício de aritmética modular, o que eu faço pode ser inconclusivo. Então, eu também vou ter que contar com um pouco de sorte na minha escolha. esse problema, então, não tem solução. Então, eu toquei todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.